Então, você que está em casa, eu vou tentar te explicar o que acontece com o GLP e por que ele é o nosso maior problema. O gás GNV, o gás natural veicular, aquele que o pessoal abastece, quando ele vaza, ele some no ar. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele não some, ele é mais pesado que o ar. Quando ele vaza, ele vai para o chão e fica lá escondidinho. E ele, Murilo, adora uma coisa chamada de ralo. Tenente, quanto tempo ele fica lá? Ad eterno. E a hora que ele conseguir uma fonte de ignição, ele explode. Fazendo um paralelo rapidão aqui, o shopping Osasco, lembra o shopping Osasco que explodiu? Vocês acham que foi quanto? 13 quilos? Que é um bujão que todo mundo tem em casa? Não, não foi 13 quilos. Então, foi quanto, tenente? 200 quilos? Não. Foram 300 gramas dentro de uma tubulação. Impressionante. Impressionante. Então, você que está em casa ouvindo a gente aqui, fazendo o seu almoço, preparando aí, está na empresa, o que eu peço para você? Primeira coisa, o GLP, gás liquefeito de petróleo, ele deve permanecer para fora de casa. Ah, tenente, mas o pessoal vai roubar, vai furtar. Não, não vai. Os bandidos não fazem mais isso, porque eles respeitam a família. Segunda coisa, por uma corrente lá para atrapalhar. Ele não pode ficar perto de ralo. Atento você, empresário, que está ouvindo a gente aqui na vistoria, não pode estar lá de ralo. Por quê? Porque o bombeiro é chato? Não, porque ele vai para o ralo e fica lá para o ar de eterno esperando uma fonte de ignição. Não pode. Ele tem que ficar longe do ralo. E aí, ele tem que ficar em local aberto. Por quê? Porque se tiver uma explosão, ninguém se machuca. A mangueira, a cada três anos, três anos e meio, olha a data de validade, troca a sua mangueira, para não ter problema. Tenente, eu estou trocando meu gás e ele enroscou e está vazando. O que eu devo fazer? Primeira coisa, acionar o corpo de bombeiros. Imediato. Se você conseguir colocar esse bujão, mesmo vazando, para fora, para um local ventilado, é melhor. Tenente, e se ele estiver vazando e maçaricano, pegando chamas? Deixa onde está, se afasta e liga para o corpo de bombeiros.